Me disse adeus pelo telefone Me tira sua gatinha manhosa Só está nervosa por deixar você Sei que me ama, só está magoada Nessa madrugada vai me receber Está olhando para o celular Querendo ligar e me pedir perdão Está olhando para o celular Querendo ligar e me pedir perdão Precioso estou esperando Já está demorando, isso não é bom Ligar de pressa a gatinha manhosa Amiga e carinhosa é minha paixão Esse teu ciúme faz a gente brigar Mas o teu corpinho me obriga a voltar E nas noites frias Só foi companhia o seu cobertor Nasceu para mim, eu sou sempre seu Nunca vai ter fim entre você e eu Vai ser uma parada Nessa madrugada Esse nosso amor Está olhando para o celular Querendo ligar Querendo ligar e me pedir perdão Está olhando para o celular Querendo ligar e me pedir perdão Precioso estou esperando Já está demorando, isso não é bom Ligar de pressa a gatinha manhosa Amiga e carinhosa é minha paixão Esse teu ciúme faz a gente brigar Mas o teu corpinho me obriga a voltar E nas noites frias Só foi companhia o seu cobertor Nasceu para mim, eu sou sempre seu Nunca vai ter fim entre você e eu Vai ser uma parada Nessa madrugada Nessa madrugada Esse nosso amor